Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, Lucas prepara hoje uma cena que se tornará verdadeira durante a paixão de Jesus. Durante o relato da paixão em Lucas, Jesus nos diz que num determinado momento, Pilatos, querendo ver-se livre de Jesus, o enviou ao tetrarca Herodes, que estava em Jerusalém naquele mesmo dia por ocasião da festa da Páscoa. Por outro lado, Herodes diz o texto de hoje, queria ou tinha curiosidade em saber quem era Jesus. Jesus queria vê-lo na sua superstição e na sua ignorância das coisas de Deus, parecia ser uma espécie de espírita, imaginando que João Batista se tivesse reencarnado em Jesus. João Batista, eu decapitei, diz ele, mas estava perplexo com o seu sucessor Jesus. Existe uma maneira de se conhecer Jesus que não leva a nada. E este foi o caso de Herodes, tetrarca da Galiléia. Uma simples curiosidade. O que Herodes queria, na verdade, não era converter-se. Herodes queria, na verdade, olhar Jesus, visualizar Jesus e, possivelmente, ver algum prodígio realizado na sua frente por Jesus. Notem bem, Jesus respondeu a Anás e Caifás. Jesus respondeu a Pilatos, mas Jesus não se dignou a abrir a boca e emitir um som, dizer uma palavra com relação a Herodes. Houve um absoluto desprezo por causa, por fato, por ordem de Jesus, com relação a Herodes. E Herodes, na sua confusão, mandou revestir Jesus de um manto branco, indicando loucura e o devolveu para Pilatos. Repito, não existem apenas modos certos. Existem modos equivocados de se chegar a Jesus. E estes caminhos não levam a nada. Se quisermos ver poderes, se quisermos visualizar milagres, tocar com as nossas mãos ações portentosas da parte da Igreja, ou da parte de Deus através da Igreja, não teremos a nossa satisfação ou a nossa curiosidade satisfeita. Deus se afasta de nós, Deus nos deixa a sós e se revela apenas àqueles que estão dispostos a ouvir-lhe a voz e a se inclinarem diante da sua vontade. Eu digo estas coisas porque o texto parece distante, distante de cada um de nós, mas o texto está bem perto de nós. Existem pessoas que querem ver Jesus, gostariam de se divertir com Jesus, gostariam de ver portentos de Jesus, gostariam de experimentar até onde vai o poder de Jesus, o que ele é capaz de fazer, o que ele não é capaz de fazer e nenhum destes terá o seu desejo, a sua curiosidade satisfeita, porque Jesus não é um palhaço. E Jesus não está à disposição de quem quer que seja, que o busque com essas condições ou nessas finalidades. Deus te abençoe. 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 Obrigado.